Confira a Agenda TJS desta semana. Até o dia 25 de outubro, acontece mais um mutirão dos Juizados Especiais Cíveis. O objetivo é agilizar 540 processos que tramitam no primeiro Juizado Especial Cível de Vitória. As audiências acontecem a partir das 8 horas da manhã no Fórum da Prainha em Vila Velha. Nesta quinta-feira, o Pleno do Tribunal de Justiça será palco da palestra Aprenda a Comparar Antes de Investir e Faça Seu Dinheiro Render Mais, ministrada pelo Mestre em Finanças Rodrigo Loureiro Malacarne. O evento é aberto a magistrados e servidores do Judiciário Capixaba, que podem contribuir com 1 kg de alimento não perecível para projetos sociais apoiados pela AJUDES. Nesta quinta e sexta-feira, acontece o 4º Encontro Nacional dos Magistrados da Infância e Juventude. O objetivo é orientar magistrados brasileiros a colocar em prática ações simples e eficazes na área de defesa das crianças e adolescentes. O evento será realizado no auditório da Corregidoria Geral de Justiça, com a participação de profissionais da psicologia de várias partes do país. Agenda TJS Fique por dentro!